Mano, vocês pediram pra caramba, falaram pra caramba, na verdade eu abri uma aba de comentários aí, onde pedi sugestões de alguns jogos que eu posso estar trazendo aqui como segundo vídeo do dia. Inclusive, se vocês tiverem alguma ideia de algum jogo aí, alguma coisa que a gente possa estar trazendo, comentem embaixo e mano, muitos de vocês disseram pra que, mano, eita, ah, agora sim. Muitos de vocês disseram pra que eu jogasse, né? Aqui esse jogo maravilhoso, Demon Slayer RPG, então mano, já deixa aquele likezão, se inscreve no canalzão e ativa as notificações. Oxi, pare, custou mais de Face 2. Pô, queria ficar com a cara do Joãozão aqui, hein mano? Nossa, essa cara aqui tá dando medo, mano, não, vou ficar com a cara 1, véi. Tá doido, tá doido? E mano, hoje aqui tamo com Demon Slayer RPG, Kimetsu Onoyaba, aqui a gente tá na caixa do Tanjiro, e bom, minha primeira quest é Tinho. Ah, eu acho que ia falar com ele aqui, mano. Tem que... Camado... Mano, eu não vou saber o que que... Qual que é o rolezinho, não. Mas se for pra seguir... Ai, já tô morto aqui, mano. Tá, tá, será que eu tenho que continuar falando com você? Back from me... Ok. Tá, eu acho que é pra cá, será que é pra cá que eu tenho que ir? Eu tenho que ir pra algum lugar. Mano, eu vou seguir o caminho, véi. Vamos lá, deixa eu começar a correr aqui. O problema é que tá chovendo, mano, e aí era bem em cima da montanha que eles ficavam, véi. Nossa, mano, tá batendo uma bad agora, rapaziada. Ainda mais que tá esse barulho de chuva. Eu tô com medo desse barulho de chuva não tá dando pra me ouvir. Bom, eu vou deixar assim. Cara, o pior é que eu não queria deixar sem, mas... Bom, eu vou deixar sem, rapaziada, porque, né, mano, depois vocês vão falar que talvez eu possa ter perdido alguma coisa, Mas, mano, eu tô com medo disso aqui atrapalhar e, velho, tem alguns ONIs aqui. Nossa, mano, o ONI é forte, hein, véi. Toma. Pera. Nossa, eu tô tomando muito dano, véi. Toma. Toma. Pera, uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar os meus controles aqui de uma forma que eu use mais forte. Que eu uso mais fácil, né? E, R, T, G, Y. Ah, tá meio que no esquema, véi. Eu só tenho que decorar isso aqui. E, R, G, T, Y. É que, mano, basicamente, eu não tô, tipo assim, com nada pra poder, né, fazer alguma coisa. Então, só vamos seguir aqui. Eu tenho que levar o pacote, provavelmente vender os carvões, né, como, tipo, se fosse a história, né? Tipo, será que aqui parou de chover? Cara, eu tô com agonia de não ouvir o som e tô com agonia de ouvir o som. Porque, mano, tá alto pra caramba isso daqui. Eu vou diminuir um pouco, porque, né, véi? Deixa eu vir pra cá. Eu acho que é ali onde eu tenho que ir, mano. Eu tenho que vender os carvões. Que, no caso, levar esses pacotes, que eu acredito que é... Ah, e aí, Tanjiro? Mano, os caras não têm problema de copyright, não, mano. Tá fazendo um negócio, tipo, igualzinho, véi. Respects, I need to thank you. Já upei. Ah, a caixinha pra ele levar Nezuko. Nossa, eu não entendo inglês, ô Tanjiro. Ah, sem eu já compro a minha espada, mano. É uma katana. Provavelmente é uma katana normal. Não é, tipo, alguma katana que, tipo assim... A Nanika... Cara, a Nanika não é irmã dele? Tá, tem tudo isso de missão, pelo que deu a entender. Cara, será que eu consigo pegar essa katana? Eu vou pegar, véi. Porque daí eu já tenho uma katana. Deixa eu ver. E, R, T, Y... Bloque. Tá, pelo menos bloquear eu já sei. Tá, acho que eu vou falar com ela aqui, mano. Não, level 3 eu não consigo pegar, não. Level 13. Level 1. Tá, deixa eu falar com o parceirão aqui. Tá, eu tenho que ir pra lá agora. Ok. Cara, é bem RPGzão mesmo. Tipo, faz as missão, vai lá, tals. Mano, gostei, véi. Será que eu tenho que voltar lá pra casa do Tanjiro? Tá, achei que dava pra quebrar isso aqui, mas não dá não. Tá, eu tenho fome. Pelo que eu tô vendo ali, eu tenho fome. Então, daqui a pouco, eu tenho que comer alguma coisa. Já desceu um bolinho de arroz. Ah, não, aqui, pô. Katana... Mano, acho que eu comprei essa katana à toa, véi. Vou pegar a katana aqui. Deixa eu ir lá levar a katana pra ele. Eu acho que é isso a missão, né, véi? Pô, será que eu consigo pular ali? Aí, ó, pô. Não preciso dar a volta, não, mano. Mac. Maczinho. Deixa eu devolver pra tu. Aí, meu parceiro. De nada, mano. Aqui nós é brother, tá ligado? Tá, já completei mais uma missão. Tá, eu tenho que lembrar que o botão direito não dá pra mim ficar virando a câmera, não, véi. Deixa eu ver level 13, level 12, level 8, level 15, level 1. Tá, tudo dá pra mim fazer missão. Chega mais. Sota, o que você quer? Você quer que eu elimine bandidos? Pode deixar com o pai que a gente vai no desenrolo, mano. Tem uma máscara de proteção. Tem um negócio ali que eu acho que é pra me esquentar. Beleza, deixa eu ver pra onde que é. Pra cá. Tá, mano, eu tenho que lembrar de bastante coisa. Cara, eu tô tentando lembrar o nome da espada, mano. Que só os exterminadores de demônio tem. Agora fugiu o nome da cabeça. Mas é porque, tipo assim, eu tô falando isso porque a minha não coloriu. Eu acho que é uma katana simples. Que ela não é feita lá com aquele minério do sol, banhado pela luz do sol. Tá, deixa eu derrotar os bandidos. Tá, derrotei um. Mano, não deu nem chance pro bandido, mano. Eu com a espadona aqui, ó. Vrauna de agoleto, ó. Cara, que jogo lindo, velho. Na boa, mano. Olha essa neve, velho. Tipo assim, eu tô meio caladão, mas é porque, pô, mano. O jogo muito da hora, velho. Na moral, mano, eu tô impressionado. Eu quero ver como é que funciona. Se eu tenho que pegar a respiração, tudo. Mano, eu quero ver na arte do desenrolo, meu parceiro. O outro já vai aqui. Missão completa. Eu já posso voltar pra lá e fazer mais, mano. Deixa eu ver que level que tu é. Level 10. Tá tocando mó música, mano. Cara, mas que doideira, mano. Eu curti demais, rapaziada. Na boa. Já tô level 4. Não sei qual que é o level máximo pra poder coisar aqui. Ó, level 9, Nananica. Você é level 13. Level 5, eu tô level 4. Level 13. Level 12. Ah, beleza. O cara me matou, velho. Nossa, que cara legal, hein, velho. Nossa, mano. Que engraçado, hein. Matou um cara que é level 1, velho. 4. Ok, você aqui. Eu consigo falar com você. Nossa, eu vou ter que matar demônio. Ah, agora me mata. Me mata. E depois oferece ajuda. O bicho me mata e depois me oferece ajuda. Pô, meu ataque é aleatório. Pô, me mandou lá na China, mano. Pô, me mandou lá na China. Mano, que doideira, velho. Tá muito bem feito esse jogo. Tipo, a gente é acostumado a jogar com... Jogar Blox Fruit. Tipo, não dizer que o Blox Fruit é ruim. Mas, mano, a gente esquece que, tipo, o Roblox, ele pode ir muito mais além. E, ó, a gente tem que matar o Weak Demon. Então, eu acho que é a partir daqui, mano. Tem que ser aqueles demônios lá. Será que tem algum Oni aqui? Vem, Oni. Agora que eu quero derrotar, não tem nenhum, né, velho. Mas na hora de me atacar, quase me matou lá aquela vez. Só porque eu tava em defesa. Tive que matar Oni no soco, mano. Aí, essa casa aqui, será que é aquela casa daquele senhorzinho que não fala pro Nanuzuki? Não sei. Eu achei que era daquele senhorzinho que fala pro Tanjiro não subir e fala, Ô, mano, fica aí, tal. Nossa, bem mais fácil. Toma. São cinco Onis que eu tenho que derrotar. Boa. Cara, essa música é muito gostosinha, né, velho. Muito good vibes. Deixa eu ver. Tem mais um aqui, ó. Vamos, veixe. Vamos. 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 Pronto, derrotei mais um. Falta só o azulão lá, mano. Que daí eu termino minha missão. Pronto, mais uma pra vala, mano. Level cinco, filho. O pai tá só no desenrolo. Ainda bem que o outro maluco lá matou, né? Porque pelo menos agora de fome eu não vou morrer, né? Level cinco, vem comigo. Olha o cara, tá parecendo o Tanjiro, mano. Deixa eu tirar a print aqui com ele. Nossa, ele me desceu o cacete, velho. Eu deixei uma espadada nele. Pronto, se não tirou é porque eu não quis. Já foi o tempo. Deixa eu vazar porque senão vai ficar essa música aqui de coi na minha cabeça. E, cara, pelo menos agora dá pra gente pegar umas missões mais legais, eu acho. Eu quero ver. Será que tem o teste pra gente se tornar um exterminador de demônios? Porque, tipo assim, a gente só consegue a nossa espada lá quando a gente torna um exterminador de demônios. Level nove, level um, level um. Mano, eu vou ter que fazer essas missões level um porque depois vira um porre fazer isso aqui. Vamos lá, né? Já peguei alguma coisa do irmão dela, voltar pra vila, sentar a peixeira no irmão dela. Tô brincando, tô brincando. Só uma brincadeira leve. Nossa, onde que o irmão dela tá? Nossa, eu vou ter que subir ali, mano. Parece que o bicho tá escondido na... Nossa, onde ele foi parar? Nossa, mano. Aqui tem maior ribanceira, tio. Nossa, eu vou ter que voltar pra cá só pra salvar a porcaria do irmão dela. Tem alguma coisa aqui, ó. Um maior pedrão luminoso. Nossa, eu tô indo. É longe, hein? Caramba, mas olha que da hora, mano. Não vou cair nesse... Ó, vagalume. Achei que era alguma coisa XP, tipo Minecraft, mano. Inocente eu. O que eu achei estranho foram essas pedras gigantes aí. Alguma coisa deve significar isso daí, mano. Ó, irmão dela, ó, meu filho, o que você tá fazendo aqui, mano? Vamos pra casa. Tá parecendo o Rengoku da Deep Webson. Tá só isso que você vai falar pra sua irmã? Não vai falar mais nada? Ah, meu nobre guerreiro, ó. Tá, né? Deixa eu voltar agora. É longe? É, mas dá pra gente voltar. Cara, eu tô, tipo assim, real curtindo o jogo. Eu não sei, tipo assim, como é que vai ser. É, como é que vocês vão aceitar o jogo? Porque, mano, eu assisti Demon Slayer recentemente. Então, tipo assim, eu tô muito hypado com o anime. Gostei pra caramba. Inclusive, eu tava postando até no meu Twitter. Se você não me segue no Twitter, segue lá. Que de vez em quando eu posto algumas coisas. E, mano, eu, tipo assim, curti pra caramba o game. Tava surreal, sensacional, de incrível. O game não, né? O anime. E, mano, eu gostei muito, tipo assim, tanto que eu rodei o anime em dois dias, tá ligado? Vi tudinho, mano. Deixei passar errada. Bom, pelo menos não tem atalho. Não tem, tipo assim, eu não sei que vai... Ou pode ser que tenha, né? Porque a Cocho, ela dá aquela voadinha dela. Não, voadinha não, né? Ela é bem rápida, então, tipo, meio que parece que ela tá voando. Olha os caras tudo aqui. Nossa, o cara é o único Slayer. O resto é tudo demônio, mano. Vou embora, mano. Os caras é tudo demônio, mano. Que doideira, velho. E aí, o que será que é mais fácil? Ser Oni? Tipo, é mais forte ser Oni ou... Ou ser Slayer, que nem o parceirinho ali falou. Deixa eu fazer essa outra missão aqui. Né, mano? Depois, pra fazer essas missões de nível 1, vai ser o crime. Nossa, eu vou ter que voltar lá, mano. Ô, é um tal de Levitraz, mano. Não sou Pombo Correi, não. Os caras tão achando que eu sou é Pombo Correi, mano. Eu acho muito legal como é que é as coisas lá no Japão, China. Enfim, como que é a arquitetura deles. Tipo, como é que são as casas, como é que é a cultura. Tipo assim, eu acho muito interessante, porque é algo totalmente diferente. Diferente do que a gente tá acostumado. O jeito de se vestirem, o jeito de dormir, o jeito de almoçar. É tipo, tudo relativamente... Mano, completamente diferente, né, mano? Tanto que lá, tipo, eles dormem, pelo menos no anime, né? Eles dormem naquelas caminhas fininhas, né? Tipo, só jogam como se fosse um paninho e vai dormir, né, velho? Ah, dá pra dar um tchá pra subir aqui. Caramba, mano. Eu sou tipo um per-herói, né, velho? Nossa, eu tenho... É, só esse meu nadar aqui que tá um pouco esquisito, né, mano? Nossa, mano, eu vim embaixo do oceano pra pegar a porcaria do cristão. Eu tô falando, mano. Os caras tão achando que eu só correi, mano. Correi no Japão era assim antigamente. Não é possível, velho. Deixa eu sair disso aqui, mano. Os caras tão confundindo eu com o Uber, mano. Mas, na moral, velho, eu curti pra caramba. Gostei muito, muito, muito de Demon Slayer RPG. E, cara, se vocês quiserem que eu continue trazendo mais desse jogo, continue mostrando meu progresso, comentem aí, mano. Deixa muito like, porque eu posso trazer cada dia mais, mais vezes, desse jogo. Porque eu tipo assim, de fato, mano, gostei pra caramba, curti. Tô afim de continuar, mas isso tudo, que nem eu falei, vai depender de vocês. Mas, família, não se esquece de deixar aquele like, que o seu like é muito importante. Ativa as notificações e é isso. Gente, eu vou me despedir de vocês por aqui. Forte abraço, até a próxima. É nóis, valeu, tchau. Fua! Tchau, tchau.